Felizes os pobres de espírito, porque deles será o reino dos céus. Felizes os pobres de espírito, porque deles será o reino dos céus. Essa passagem já foi interpretada de várias maneiras por teólogos experientes. E mais ainda, por pseudo-teólogos, que é o que pragueja hoje em dia no Brasil. Até porque virou uma profissão de presidiário. Para diminuir a pena, faz um curso por correspondência de teologia. No Brasil tem isso. Aí, essa passagem, em algumas interpretações, mais ou menos simples. Os pobres de espírito são pessoas ingênuas. Os ingênuos não cometem muitos pecados, não tem a malícia. Então, deles será o reino dos céus. Se isso tem alguma verdade, o Pablo Hortelado, e espero que eu também, vamos ganhar o reino dos céus. O Pablo Hortelado, hoje, ele é professor, jovem professor da USP. Já até no passado, por indicação do meu filho, levamos... O pessoal da Flix TV levou no Hora da Coruja, que eu participava, era um programa da Franciele. E ele tem uma formação libertária, um pouco pro anarquismo. Escreve no jornal Globo. E hoje ele escreveu sobre aquele filme que tá fazendo sucesso, porque a direita tá empurrando o filme de tudo quanto é maneira, né? Virou uma campanha política da direita empurrar o filme. O som da liberdade. O enredo é o pior possível. O pior possível. Um agente da CIA não consegue fazer as coisas por conta das limitações legais. Então, como sempre, ele tem que fazer as coisas certas na ilegalidade. Especialidade do Bolsonaro, do Trump. Fazer as coisas certas, que eles acham certas, na ilegalidade, contra as leis. É fantástico isso, né? A sociedade cria uma série de leis. Aí o certo é fazer o ilegal. É ótimo. Pra combater uma ilegalidade, tem que fazer outra ilegalidade. É o raciocínio ótimo. Bem, é um raciocínio de bandido. Mas a CIA não é outra coisa, né? Senão o banditismo institucionalizado no Estado americano. Aí tem que combater uma rede de tráfico de crianças. E essas crianças são entregues lá pra uma guerrilha e tal. Aí o agente da CIA sozinho vai lá pra resgatar as criancinhas. É um filme com falha técnica, com falha de tudo. Inclusive com falha de inteligência. Um lixo puro. Mas é um filme desses que passam aí na TV. E o nível do filme é próprio pra um bolsonarista conseguir entender. Pelo menos metade do filme. O filme é ruim, fraco, né? Qualquer filme do Rambo é melhor. É apelativo. Mas o problema é qual? É o que sustenta o filme. O que sustenta o filme é uma campanha da direita e claramente dirigida para o público americano. Mas vai pegar outros públicos também. Por que eu digo claramente dirigida para o público americano? Porque ele é. Ele tem uma inspiração num tema recorrente das campanhas americanas. Que é um tema gerado por uma teoria da conspiração do Kienon. Qual a teoria da conspiração do Kienon? Essa sigla que nomeia a própria teoria da conspiração. Essa teoria da conspiração é o quê? É que os comunistas, as pessoas de esquerda, até mesmo os liberais ou democratas, todos eles estão empenhados em destruir a família e pegar criancinhas para sexo. Por quê? Porque nós de esquerda, nós não podemos ver uma criancinha que nós queremos fazer sexo. Todas aquelas conversas que a Damares faz aqui no Brasil. Ou então com essas porcarias aí, dessas invenções de banheiro unissex, essas coisas. E aí tem até uma versão dessa teoria de que o próprio Biden, o presidente americano, é um grande pedófilo. Inclusive porque o termo pedofilia, tanto nos Estados Unidos como aqui, é completamente deturpado. Qualquer pessoa que olha para uma pessoa três anos, cinco anos mais nova, já é pedófilo. Perderam completamente a dimensão do que é o termo. E aí ele vai toda direita assistir o filme e o Pablo está dizendo que o interessante era a gente não ficar achando que tem este apoio da direita, que é uma coisa organizada pela direita, porque isso também seria uma teoria da conspiração. E o melhor seria, então, deixar a direita curtir o filme, porque pelo menos proteger crianças é uma causa nobre. E já que a direita adotou isto, pela primeira vez ela adotou uma causa nobre. Então, eu creio que isto é ingenuidade demais da parte do Pablo. Ou eu que sou ingênuo mais ainda e não percebi que foi uma ironia da parte do Pablo. Então, provavelmente, o maior ingênuo seja eu mesmo, que não notei que o último parágrafo do artigo dele é uma ironia. Vou ler para vocês. Vamos parar de implicar com o filme e celebrar que os conservadores se mobilizam agora contra a exploração sexual infantil, causa nobre de direitos humanos. Há pouco tempo, os mesmos ativistas estavam convocando acampamentos nos quartéis para derrubar nossa democracia. É melhor assim. Tentar ver uma mensagem... Agora o parágrafo anterior. Tentar ver uma mensagem conspiratória no filme, a partir da entrevista de um dos atores, é, a meu ver, o mesmo que enxergar uma mensagem política subliminar na novela, porque José Abreu deu uma declaração em algum site petista. O problema é que não é uma entrevista só do ator. O problema é que há uma mobilização, tanto para fazer o filme, quanto para propagar o filme, sem contar que o filme é feito, é feito por uma produtora que nasceu com o objetivo de militância política. E ele mesmo, o Pablo, mostra a trajetória dessa produtora. Então, não é... É óbvio que esse filme está sendo colocado agora e ele faz parte da preparação da volta dos conservadores e dos republicanos no poder. E se ele ajuda os conservadores de outros países, como o Brasil, ótimo, né? Sopa no mel para eles. Tanto ajuda que a mensagem dos conservadores aqui no Brasil por parte da linha da Damares é sempre esta. Ela não foi contar aquele caso maluco que ela inventou, né? E que as crianças foram roubadas aí em Rondônia, Roraima, sei lá onde que ela falou, que tinha um tráfico de crianças. As crianças eram... Tirava-se os dentes das crianças para ela poder fazer sexo oral mais fácil. Você lembra aquela... Porque ela só pensa nisso. E uma boa parte da população fica só horrorizada com isso. Porque junta o quê? Junta os infelizes sexuais, que por sua vez, boa parte, tem medo do sexo, com a não proteção da infância. Então, a história da pedofilia, ela mobiliza exatamente as pessoas despreparadas. Completamente despreparadas. Porque, em geral, você tem uma população desescolarizada em vários lugares que realmente tem um pavor do sexo. o sexo é uma agressão na infância dessas pessoas. Aí você agrupa isso a pessoas que não tiveram nenhuma agressão, mas não tem satisfação nenhuma com o sexo. E que, portanto, veem o sexo como inimigo. Você junta esses dois grupos e mais o fato do apelo à tal ingenuidade infantil vinde a minhas criancinhas, como dizia Jesus. você junta essas coisas, pronto, você tem uma bola de neve para mobilizar a emoção das pessoas. Ora, bolas. Prato cheio para a igreja evangélica, para reacionário, pastor e todo mundo que faz discurso moralistóide. O que o Pablo se esquece é que este discurso, quanto mais ele cresce, mais a gente percebe que os fanáticos por este discurso são exatamente as pessoas que têm estas práticas. Tanto é que no Brasil, todo dia que se pega alguém fazendo alguma coisa sobre abuso infantil, em termos, não em termos de um ou outro, mas em termos de formar uma quadrilha, você vai ver quem é que está lá? Um pastor. Um pastor. Isso é a coisa mais comum do mundo. Começou aquele frenesi, não tem que... É pedofilia, é pedofilia, é pedofilia. Começou com isso, eu já fico de orelha em pé e fico esperando. Anotem os nomes de quem está gritando, anotem os nomes de quem está gritando, pode anotar, não dá outra, gente. Dois, três meses, um ano depois, esta pessoa é pega pela Polícia Federal envolvida no tráfico. Até agora não errei nenhuma. Até agora não errei nenhuma. Inclusive uma. Há uns anos atrás que as pessoas teimavam comigo. Teimavam comigo. Não. Não, professor. Com esse, o senhor está errado. Esse homem é um pastor que ele é um santo homem. Ele nem pertence a essas igrejas caça-níquel. Ele tem uma igrejinha que não dá dinheiro nenhum. Esse homem é um santo homem. Esse aí não. Esse aí está na campanha. Ele tem um site dele. O site contra pedofilia. Esse homem, ele inclusive sabe o que é pedofilia. Ele sabe que é doença. Ele sabe que não é em questão em relação aos jovens, em relação à criancinha. Ele tem informação. Falei, aguarde. Aguarde porque ele vai ser preso. Ah, professor. Sim, já é demais. Sim, já é demais. O senhor sabe tudo. O senhor sabe tudo. Me acusaram de ser sabichão. Falei, aguarde. Ele vai ser preso. Por que que eu falei isso com tanta certeza? Simplesmente porque ele não tinha nenhum outro discurso. Ele só tinha aquele. Quer dizer, ele vinha numa igrejinha que não era muito grande, mas já havia crescido um pouco com a onda evangélica. E ele tinha vários discursos. De repente, né, de... Ele começou com um discurso só. E começou aquele fanatismo. E começou a criar grupos de proteção, né, e de denúncia, principalmente de denúncia. porque o cara quando quer esconder o rabo, o que que ele faz? Ele começa instintivamente a denunciar o rabo do outro. É uma prática ridícula que o bom bandido não faz isso. O bom bandido não fica tocando nas questões das quais ele faz parte. Ele desvia. Mas a boa parte dos caras não conseguem. eles ficam tão fanáticos e tão culpados por aquilo que eles fazem que eles acabam só falando disso. Aí começam as acusações. Começa a perseguição. Começa a perseguição de pessoas, de famílias, de parentes. Começa a minar as relações familiares porque aí todo mundo só confia no pastor. Ninguém mais confia em irmão, em pai, mãe, avô, nada. É o pastor porque, olha, nossa, seu avô está dormindo com a netinha dele. É, toma cuidado, o demônio está aí dentro da sua casa. Entendeu? Para eles ficarem donos das famílias. E aí, de repente, vem a conversa política. Né? Aí, quando acoplou a conversa política, vem a história de que, olha, as pessoas de esquerda falaram, pode parar, pode parar, aí tem coisa, vai ser preso. Não deu outra, gente. Não deu outra, é um pastor de Goiânia, se não me engano. Não deu outra, estava envolvido aí num crime, vários crimes de exploração sexual, mas o crime que estava por baixo do pano e a imprensa não se dá, não gosta desse crime, porque não faz sucesso, era o quê? Trabalho escravo de criança. Tá? Porque, veja, se a direita está tão interessada em proteger a criança, por que que ela não começa exatamente pela questão trabalhista? Hã? Por quê? Por que que ela não começa pela questão trabalhista? Por que que ela pula a questão trabalhista? É uma coisa esquisita, né? É uma luta contra a legalização do aborto, portanto, um cuidado extremo por aquilo que está dentro do útero. Na concepção, na concepção, na concepção já tem um ser humano, um desespero para provar isso. desespero nasce a criança. Nasce a criança, ela cresce seis, sete anos, oito anos, nove anos, usado como mão de obra em dezenas de lugares, inclusive crianças indígenas. Exploração do trabalho, eles olham para cima quando você fala isso. E aí começa a história da história da pedofilia, da exploração sexual, e todas as vezes que no meio dessa discussão a gente coloca a questão da infância, eles pulam fora. Não existe a questão da infância. Porque aí envolve educação sexual, exploração pelo trabalho, falta de escola, cuidado com gravidez precoce, proteção através do crescimento da rede de creches, tudo política social que eles fogem, fogem completamente, principalmente a educação sexual. E aparecem com essa história da pedofilia que cobre todas essas necessidades e põe uma falsa necessidade. E aí, meu amigo, isso só serve para uma coisa, para acusar pessoas de esquerda de pedofilia. E eles fazem uma ligação. As pessoas de esquerda defendem trans, defendem homossexuais e essas pessoas que trocam de sexo ou que querem ficar com pessoas do mesmo sexo, elas não batem bem da cabeça. Elas são loucas ou elas são do demônio. e elas não querem fazer sexo normal, elas querem fazer sexo com criancinhas. Então, eles ligam homossexualidade e homoerotismo à pedofilia. inclusive, inclusive, inclusive alguns pegam livros de filosofia, olha aqui, olha aqui, na Grécia Antiga, tinha o mais velho cuidando do jovenzinho. Está vendo? A filosofia ensina pedofilia. sim. É aí, toda ignorância que você pode existir no mundo é arrebanhada por essas igrejas evangélicas, por gente que assiste esse tipo de filme e pela direita cheia da grana que sustenta essas produtoras. é isso e nada além disso. Não tem envolvimento da direita com proteção de direitos humanos em infância coisa nenhuma. Por isso que eu acho que o Pablo o mais ingênuo sou eu, eu que vou ganhar o reino dos céus, porque eu estou achando que o Pablo não acredita nisso que ele falou, estou achando que ele fez uma grande ironia. Finalmente, a direita estava até agora querendo destruir a democracia, agora está preocupada com uma questão de direitos humanos, exploração sexual. Que exploração sexual, cara? Que exploração sexual? Para com isso, para com essa palhaçada, divinca-se mote, para esconder todas as outras mazelas provocadas pela própria direita, fundamentalmente que o trabalho infantil e o trabalho escravo. E a prova está aí. Agora, hoje, inclusive, não, hoje é sábado, amanhã, não é amanhã o dia de eleições no Brasil todo, dos conselhos tutelares? Não sei se é amanhã ou depois, mas está na jogada. E eu já vi, semana passada, vários grupos de direita organizados, pagos por empresários para tentar se eleger nesses conselhos. E a campanha, a maneira como eles conversam é estritamente esta do filme. Nós precisamos tomar conta dos conselhos, porque os conselhos, eles têm muitos comunistas que querem ficar com as crianças. Então, nós temos que tomar conta. Ó, caramba, gente. Pelo amor de Deus, para com isso. E estão mobilizados para tomar conta dos conselhos. Estão mobilizados. Eles perdem, eles perdem para a sociedade mais escolarizada, porque o conselho é uma eleição onde o conselheiro precisa ter uma formação. e a direita tem menos formação que a esquerda. Se bem que agora, com essas faculdades particulares por aí, você encontra energúmeno de igreja evangélica em tudo quanto é canto com diploma de psicólogo. Mas, ainda assim, a direita é menos escolarizada. Pelo menos no sentido da boa escolarização. é menos escolarização. Então, não tem, gente, não tem esse papo de que finalmente a direita encontrou um campo onde ela protege direitos humanos. Ela protege coisa nenhuma. Coisa nenhuma. quem quer proteger a criança, quem quer proteger a infância, protege a infância como um todo, não fica com viés do tema do sexo. Por que o tema do sexo? E por que não o tema da infância como um todo? Começa com a creche, começa com a educação integral, começa com a educação sexual nas escolas, começa com a valorização do professor, começa com a denúncia do trabalho escravo, por que que não começa pela questão geral? Por que recortar a questão sexual? Porque a questão sexual é o grande problema da direita. E que às vezes ganha gente com problemas na esquerda, porque tem muita gente que vai pra esquerda, mas é estalinista, é moralista, é moralistóide que eu digo. É gente que não goza, não tem prazer sexual, tem medo do sexo e fica o tempo todo caindo na conversa da direita em torno dessa história de pedofilia ou em torno da ideia de que se um homem mais velho olha pra uma moça é um pedófilo. Gostado isso, né? E a obsessão é tanta que o ex-ministro da educação denunciou uma pedofilia e aí foram ver o que que era. Era um moço de 23 anos com uma moça de 17 anos. Pra ele era pedofilia. Tem idiota ou lavete ou pondete que até que fala que eu sou pedófilo por conta de estar casado com a Mariângela. A Mariângela tem 25 anos, é médica. Mas como é mais nova, então eles não entendem absolutamente nada do que é pedofilia. e quando alguém vai explicar, eles reúnem a direita pra massacrar a pessoa. Portanto, a explicação nunca é possível. Falou nesse tema, ah, eles não querem explicação, eles já têm todo pronto a cartilha. E aí, né, a esquerda cai, a Sâmia não caiu? Caiu, a Sâmia fez um discurso moralistóide contra a Nicole por conta do casamento de um cara de 65 anos com uma menina de 16. Mas este casamento é completamente legal, porque com 16 anos você pode casar no Brasil. Ah, professor, não foi bem assim. É porque o prefeito do PL, ele... Não, não, não. Ela não falou o crime dele. O crime dele, que aliás não é crime, né, você tem que avaliar, tem que iniciar o processo, que é nepotismo. Ele casou com a menina, três dias depois ele empregou a sogra. É nepotismo isso. É emprego de parentes no serviço público. Mas o casamento é completamente ilegal. Ah, mas ele estava namorando antes. Ué, mas para casar tem que namorar. Você já viu um casamento sem... Ah, mas foi três dias depois que ela fez 16 anos. E daí? É assim mesmo que funciona. Para casar tem que namorar. Então, se a pessoa tem 16 anos e ela está permitida casar, supõe-se que ela está permitida namorar antes, para poder dar o tempo do casamento. Não tem sentido. A lei, ela tem que respeitar os costumes. Então, se a pessoa pode casar com 16, ela pode namorar pode namorar com 14, pode namorar com 15, pode namorar com 13. O casamento é com consentimento dos pais. Portanto, o namoro tem que ser com consentimento dos pais. mas os pastores não querem isso. Eles querem eles mandar. Eles querem falar que a família não presta. Então, os destruidores da família são eles à direita, que eles querem mandar na família, falar que a família não presta, falar que todo mundo é pedófilo, para eles ir lá ditar regras dentro da família. tanto é que eles não querem que outras pessoas deem palpite. Quando fala de educação sexual, e aí a escola vai entrar, eles ficam mais loucos ainda, porque eles querem ser donos da infância. São identitários. Os pastores são identitários. Eles querem ter a identidade de pastor e de religioso, e querem que esta identidade tenha mais poder que as outras identidades. Eles são identitários iguaizinhos os outros identitários e são neoliberais, porque é aquela história de que alguém pode mais. Eu dou ordens dentro da sua família. Eu não deixo ir para a escola e tenho que educar na família para eu dar ordens. Vamos fazer a educação da homeschool, todo mundo na família. Ah, professor, mas é na família que acontece. Ora, bolas! A proteção da criança é uma proteção geral. Você recortar o tema sexual e dar prioridade para ele é a direita agindo para esconder as outras mazelas. Ou, como nos Estados Unidos, é a direita agindo para fomentar teoria da conspiração contra os democratas e aqui contra a esquerda. E o episódio da mentira da Nicole sobre o banheiro unissex é visível. Pena que para debater com o Nicole foi o pior quadro que a esquerda tem que é o Alpeida Empáfia, que é identitário talvez mais do que os pastores. E o que é pior? Burro. Burro. E o que é pior? Além de burro, Alpeida Empáfia é interesseiro, porque ele só foi debater porque ele sabia que ele poderia montar na Nicole. Mas nem na Nicole ele montou. A Nicole acabou com o Alpeida Empáfia. Essa que é a verdade se você assistiu o vídeo todo. Ele não respondeu uma questão. É isso. Gente, vamos estudar então. Vamos estudar porque é sem estudo, meu amigo. Você não vai para frente não. Veja como os temas são perigosos. São temas matreiros. Precisa ter base para fazer a militância da esquerda reflexiva para fazer a militância pela cidadania. Então pega lá. Subjetividade Maquínica e Semi-capitalismo. Esses dois livrinhos você tem que ler. República Brasileira de Deodoro a Bolsonaro. Quarto livro. Introdução à financeirização do Ilan Lapida. Quinto livro. Narrativas contemporâneas. Pega o link aqui embaixo do vídeo. Pega por esses links. Faz o pacotinho na Amazon. Traz para você. Começa a ler. Começa a estudar. Forma grupos de discussão. Conversa com as pessoas. Tem dúvida? Forma um grupinho. Pede uma live. A gente faz uma live só para tirar dúvida. Tá? Daqui a pouco a gente volta. terminações. Tchau. 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 Tchau, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri